Carro Mendes, agora aqui na rua Santa Catarina, número 1833, eu tô no bairro Floresta, na verdade eu tô na loja do Dematê Veículos. Quer trocar de carro? Então vem pro Dematê Veículos, porque aqui só tem ofertas, vale a pena, as melhores ofertas estão aqui. Bom dia, Rudjairo. Bom dia, meu amigo Fábio. Realmente preparemos três ofertas para esse final de semana. Os interessados podem fazer contato pelo WhatsApp que vai estar disponível na tela do VT. Muito bem, quer trocar de carro? Vem pra Dematê Veículos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui no Dematê Veículos, este Sandero Stepway 1.6, ele é completasso. O N2011 por R$ 27.900. R$ 27.900, é uma mega oferta, não perde a oportunidade. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma, Chevrolet Spin LTZ. Esta é uma 1.8 câmbio automático, o ano é 2014. Ela é capacidade para sete lugares, é o carro para a família, está bem calçada de pneus. Câmbio automático é tudo que você quer. De R$ 48.900 por R$ 45.900. É 3.000 de desconto. Aqui no Dematê Veículos só tem ofertas. Aqui são carros de procedência garantida. Aqui você tem a melhor avaliação do seu usado na troca. Pode ter certeza. Vem pra cá para fechar as ofertas. Nós preparamos esta X35, câmbio automático, bancos em couro. O ano é 2014. É com multimídia. É uma nave de R$ 66.900 por R$ 63.900. É R$ 3.000 de desconto. E Rude Jairo, aqui tem muitas outras ofertas no pátio. É só mandar mensagem agora para o WhatsApp. Sim, sim, Fábio. Nós não trabalhamos com carro sinistrado. Todos os carros 100% de procedência. Vem pra cá que a gente vai fazer uma super avaliação no seu carro para o senhor adquirir seu carro semi-novo. Muito bem. Quer trocar de carro? Está procurando as melhores ofertas? Então, vem pra cá!